Olá, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre jornalismo de dados, fotografias que você pode colocar no seu livro de reportagem e outros tipos de gráficos que você pode utilizar para ampliar ainda mais a compreensão do tema abordado ou da história que você estiver desenvolvendo, para dar mais fundamentação e mais credibilidade para o material que você estiver apurando. Eu vou utilizar algumas informações deste livro da página 30 em diante. Ele está gratuito no site da editora. É a parte que fala sobre a disposição de textos, textos com fotografias, texto com ilustrações ou infográficos. Aqui nós vemos a disposição de uma página de um livro hipotético somente com textos. E aqui você vê acompanhado de textos e uma fotografia na parte superior da página. Aqui um outro exemplo, só que a imagem, aqui ela já pega a página quase que completa, estourando, e do outro lado aqui, é uma imagem na página preenchendo completamente a página. Que eu dei até como exemplo de um dos vídeos que a gente gravou, falando sobre como utilizar uma imagem para a abertura de um determinado capítulo, em que você pode colocar uma fotografia e iniciar a narrativa do capítulo a partir do título e do bloco de texto que vai compor o miolo. É, utilizar fotos originais ou fotos de arquivos, você esbarre algumas questões importantes que têm relações com direitos autorais. Sempre é recomendável que você utilize fotografias que você mesmo tirou, que sejam os direitos autorais que pertencem a você. Porque se você utilizar fotografias de outros fotógrafos sem a devida autorização, isso pode gerar algum tipo de problema para você futuramente, na sua publicação, ou até mesmo pode criar um empecilho que você não consiga nem vender, nem distribuir o seu livro, porque você vai ser proibido. Existem alguns casos, já no mercado editorial brasileiro, de jornalistas fizeram livros e reportagens, por utilizar algum texto, ou um tema, ou um personagem que não autorizou, conseguiu na justiça impedir a comercialização e distribuição desse livro. Use material autoral e, se possível, sempre tenha em mãos a autorização de um determinado personagem, ou a pessoa que você entrevistou, ou o material que você tenha gravado na entrevista, em áudio e vídeo. Sempre guarde esse material em todo o processo do livro, e guarde bem documentado, dia, hora que foi feita a entrevista, ou foi dada a autorização. E sempre mantenha isso junto ao material de desenvolvimento do projeto do livro, porque eles servem como documentação, de que todo o material que você apresentou no livro é real, você entrevistou as pessoas, você fez as fotografias, e desenvolveu todos os elementos para compor o seu livro. Não foi nada copiado de terceiros. Agora, a parte de infografia, você pode utilizar a infografia simples, que é aquela que nós conhecemos quando fazemos aqueles gráficos no Excel, utilizando dados que estão disponíveis, tanto em sites governamentais, ou de ONGs, que liberam. São dados que, normalmente, estão à disposição do jornalista. Você só tem que procurar eles. Alguns, às vezes, estão somente tabulados, como numa planilha. E isso não é muito legal para você trazer no livro. Seria importante você transformar isso em algum tipo de gráfico, que é um elemento visual que vai fortalecer ainda mais a narrativa da sua história. Nesse livro aqui, eu fiz também alguns gráficos, mas são bem simples. Se você ver, é um gráfico de barras, aqui do lado, que é sobre os tipos de livros reportagem que eu tabulei. Foram mais de 60 livros que eu pesquisei, e os tipos que eu encontrei, eu fui tabulando e criando esse gráfico de barras. Mas você também pode transformar em gráficos mais ilustrativos. Vou pegar aqui mais um exemplo. Por exemplo, esse outro livro, esse aqui, eu utilizei o gráfico, eu fiz um mapa, e coloquei como se fosse uma tabela. No outro gráfico, eu fiz como se fosse um gráfico de barras, mas eu utilizei elementos gráficos para ilustrar também a informação. E tem diversas outras formas de você ilustrar uma determinada informação. Esse livro aqui, a autora fez essa ilustração para demonstrar, colocar de uma forma gráfica, as informações sobre os crimes que ocorreram dentro desse tema que ela investigou, os crimes de maio de 2006. Então ela fez esse gráfico, que é uma parte da composição, e além disso, ainda criou algumas páginas mais escuras. são páginas que estão pretas, seja para a abertura de um capítulo ou na composição de páginas do livro. Vou pegar mais um livro, já trouxe aqui algumas vezes para vocês verem. Ele também utilizou alguns elementos, como em revista nós chamamos isso daqui de olho, colocou uma informação em destaque em uma determinada página, e também utilizou algumas páginas assim, em destaque, mais preta, em contraste com as páginas em branco, de abertura de capítulo. Então essas são possibilidades de mais informação que você pode levar ao seu leitor. Você vai pegar, você vai ter a parte de texto, que você vai desenvolver a narrativa, você vai ter gráficos, infográficos e fotografias. Mas é sempre bom frisar que não é legal você colocar tudo misturado. O que seria esse tudo misturado? Você coloca um pequeno bloco de texto, aí logo coloca uma fotografia e depois um gráfico. Entendeu? Não misturar muito. Você dá algum tipo de respiro entre as páginas. Se numa página ela está um bloco de texto, na outra você pode colocar a composição de uma fotografia, numa meia página, ou numa página inteira. dá mais um respiro de texto, aí numa outra página, duas, três páginas depois, você pode colocar um gráfico ou um infográfico, sempre tentando manter esse equilíbrio, para que também não ocorra uma interrupção constante na leitura. Porque também isso é muito ruim. Na hora que o leitor está com o livro, está fluindo a leitura, de repente ele é interrompido com uma imagem, com um gráfico, com um infográfico, isso também não é muito legal. Então sempre dê algum respiro. Não é necessário colocar em todos os capítulos algum elemento gráfico. Você pode escolher um determinado capítulo. E também você tem as histórias em quadrinhos, que hoje também é um elemento gráfico muito importante na composição do jornalismo, da narrativa jornalística. Porque você pode fazer o uso dos quadrinhos para criar um capítulo, ou até mesmo um livro inteiro, um livro-reportagem inteiro de jornalismo em quadrinhos. Existem alguns autores no Brasil que já se dedicam somente a esse tipo de narrativa jornalística, em quadrinhos. Então sempre é legal você levar todas as possibilidades em consideração e ver o que é possível dentro desse pequeno tempo que você tem, quando é aluno de jornalismo e vai entregar o seu livro-reportagem como um TCC, ou se você tiver um fôlego maior, leve sempre em consideração todas as possibilidades. Este vídeo quis dedicar somente a esse tipo de elementos gráficos e visuais para a composição do livro-reportagem. Existe também um novo elemento, não tão novo, mas que ele é utilizado para diversas mídias, que é o QR Code. E que é difícil, às vezes, você encontrar num livro-reportagem uma forma de você sair do livro e ir para uma outra narrativa em um outro tipo de plataforma, seja num YouTube, seja num Twitter, ou numa página própria que você criou para o livro. Então é sempre difícil encontrar algum tipo de forma de você sair. E o QR Code, ele dá essa possibilidade se você colocar numa determinada página, que... vou dar um exemplo. Imagina que você entrevistou uma pessoa para o seu livro. Você escreveu a história, só que tem alguma outra parte da história que não coube colocada no livro, mas que você poderia disponibilizar como uma parte de vídeo, um trecho em vídeo no seu canal no YouTube. Até porque você levaria os seus leitores também para uma outra plataforma. E ele teria acesso a mais conteúdo. Isso pode acontecer com fotografia, pode acontecer com vídeos, pode acontecer com áudio para podcast. Então você acaba ampliando, criando uma história maior ainda do que a que já está impressa. Porque nós sabemos que há limitações também para o livro. Se você vai fazer ele impresso, tem os custos de gráfica, a quantidade de páginas que você vai poder imprimir, como que isso vai impactar no seu bolso. Então, se você faz um livro um pouco menor, mas que você distribui as narrativas para outras plataformas, é uma forma também de você ampliar a visão do leitor sobre esse determinado tema que você está apresentando. No próximo vídeo, eu quero trazer um apanhado geral de tudo que a gente já viu até agora. E condensar as ideias para tentar até preencher algumas lacunas que ficaram. E, se for possível, também começar a falar da última parte do estágio da produção editorial do livro-reportagem, que é a parte um pouco mais burocrática, que é aquela em que você vai fazer o código de barras, fazer a ficha catalográfica, o registro do livro, que é o ISBN, no caso de quem quer colocar seu livro com um registro ISBN, ou se você vai fazer com uma edição do autor, deixar isso claro na sua produção editorial. Tchau!